Ele veio de Santos, São Paulo e chegou em Canaã dos Carajás no ano de 2014, já começando a trabalhar com metalúrgica e serralharia há seis anos. É o Valdemir Santos, mais conhecido como Cowboy. O apelido, vocês vão descobrir o porquê. Por eu ser apaixonado por Cowboy americano, eu andava aqui em Canaã, na cidade, nos bares aqui à noite, traiado, roupa toda xadrezada, fivelão na cintura, o chapéu com aba larga, e algumas pessoas às vezes não sabem o meu nome, aí acabaram me apelidando, mas realmente é um apelido certo, porque a minha paixão é Cowboy. Quando foi que o senhor teve esse interesse em fazer parte deste trabalho desenvolvido aqui em Canaã? Após a minha saída de uma empresa, o Copa Estava Serviço para a Vale, lá para o dia 11 de julho, foi quando eu resolvi abrir essa oficina para trabalhar com artes de metal, que na minha cidade se chama Design Modular. Aí eu fiz uma pesquisa na cidade, como se trabalha os serraleiros, como se desenvolve o trabalho deles, e eu vi que os focos deles aqui eram mais portões, grades e telhados, galpões e etc. Então eu tentei buscar esse diferencial, porque como eu não conhecia muita gente na cidade, devido a ser recém-chegado aqui nessa área, então eu quis buscar esse diferencial em cima deles, porque eu não poderia competir com eles, em si buscar só uma qualidade no serviço. E assim foi surgindo muito trabalho, recentemente até fiz um trabalho para a Lux, toda a mobília no Design Modular, e onde destacou mais é do meu trabalho. Então o que eu estou buscando é isso, essa qualidade de serviço, mexendo com artes também, com artes de metal, com quadros, fachadas e algumas decorações de metal. Como é que o senhor faz para manter esse estabelecimento? De onde você busca todo esse material para fazer e entregar para os clientes? Aqui em Canaã temos só hoje a que nos atende aqui, a empresa Planeta Ferro, é ela que nos atende aqui. Tanto que acabou até de chegar aqui um monte de material aqui agora, que já é para mim fazer um serviço já. É a empresa que vem, não sei de onde que eles buscam, mas provavelmente deve ser da Gerdau ou da própria Usiminas, empresas fora aqui do estado do Pará. Esse material vem para nós cru, com muita graça, muito óleo, às vezes sujo, devido ao transporte deles. Pegando todo esse material, ele é feito uma limpeza nesse material, com produto químico, para tirar toda aquela graça dela. Depois eu vou para a parte da montagem, que é programar como que vai ser o corte, se vai ser em grau, se não vai, as medidas todas. Coloca uma planilha, nessa planilha vai para a execução. Nessa execução vai para a parte da soldagem, da soldagem é para a parte de acabamento, que vai entrar a parte de pintura, emmaçar, lixar, ver algumas falhas. Aí vai dar a finalização que seria a pintura, é o mesmo material quando a pessoa pede um verniz, para deixar a peça com mais acabamento, mais durabilidade na pintura. Aí eu aplico até um verniz, aí liga para o cliente e liga para ele que está tudo satisfeito. Esse material aí acabou de chegar, você estava até aqui, ele estava sendo entregue. Ele vem todo sujo, com graxa, com óleo, algumas impurezas, devido ao deslocamento do transporte. Não sei de onde veio esse material, mas provavelmente acho que veio de Minas Gerais, ou da Gerdal, ou da Uzi Minas. Eu passo um produto para poder limpar, tirar esse sagrax, esse óleo, para poder manusear ele, não ficar sujando tudo a roupa e as mãos. Aí eu jogo lá para a parte das prateleiras. Aí após a limpeza da matéria-prima, eu jogo ali para as prateleiras, para poder organizar, para não ficar bagunçado, as pessoas poderem se machucar. Eu organizando ali nas prateleiras, aí eu vou fazer a parte dos cálculos, que é a parte das medidas, olhar o projeto e continuar ali. Quando for começar a cortar, aí sim eu retiro ele dali. Depois que o material chegou, fez toda a limpeza, a gente vai agora para o terceiro passo, que é o quê? É, eu trago ele para cá, né, que nem eu conferi as medidas todas. Eu trago aqui para essa máquina, que é chamada como policorte. Eu estico a peça aqui, que ela tem seis metros de comprimento, eu estico ela aqui e aqui já vai para os cortes. E indo para os cortes é feita a limpeza da tirada das rebaba todas dela, tudo. Aí ela vai sair daqui e vai para o outro setor, que é a parte da montagem. Após o corte ali das peças, né, dos metalons, ela vem aqui para a parte da fabricação. Que aqui é a parte da fabricação e soldagem, né, e lixamento das peças. Aí após tudo concluído aqui, aí sim nós vamos lá para a parte da pintura. Depois que as peças ficaram confeccionadas, é feito uma... Eu verifico, né, se houve alguma falha, né, após o... Aqui eu passo uma massa poliéster, né, não é nem massa correda, é poliéster de acabamento de carro. Eu dou uma verificada, ver se não ficou nenhuma parte mal feita ou mal lixada. Aí entra a parte da pintura. Entrando a pintura, eu dou um prime automotivo e... E depois a tinta de acabamento da cor do cliente que escolheu, né. Geralmente é dourado ou preto fosco, o qual que se me pede muito. Ou então um pérola que é a cor do pêssego, que é o que mais se pede. Aí fica no ponto as peças, espero uma boa secagem delas, verifico também de novo se houve nenhum escorrimento. Ou escorreu algo, que depois tem a aplicação do verniz. Embala peças e entrega para o cliente, ligo para ele e ligo para... e aviso ele. E qual foi, assim, a arte que você já fez, né, durante todo esse trabalho feito aqui em Canaã, que mais te emocionou? Ó, foram muitos trabalhos meus que eu fiquei muito, assim, foi gratificante, né. Que todos os trabalhos que eu faço, eu faço com amor, eu não faço nada por fazer. Até brinco com alguns clientes que aqui não fazem gambiarra, né. E eu brinco até com eles. Então, eu acho que o que me chama mais atenção, que até hoje eu lembro desse serviço que eu fiz, foi um quadro de ferro, que eu vi uma postagem, um site europeu, de um artista plástico italiano. E eu dei um print nessa imagem desse quadro, né, que esse quadro é pintado na parede. Eu pintei, ele pinta na parede e eu peguei e pedi para imprimir essa imagem, num tamanho proporcional ao qual seria esse quadro. E tinha uma pessoa aqui que eu não a conhecia, mas por matérias eu achava ela uma baita mulher, uma mulher guerreira determinada, lembrava até muito um pouco, por ser nova, mas lembrava os ideais da minha mãe, né. Por ser evangélica, minha mãe também foi uma guerreira e sofreu muito minha mãe. Então, essa mulher que eu nem conhecia pessoalmente, mais por matérias, né, ela era até pré-candidata à prefeita aqui de Canaã, que é a doutora Josemira. E esse quadro aí, quando eu bati a foto nessa imagem, né, eu falei assim, vou fazer esse quadro para ela, que eu acho que tem tudo a ver, pelos cabelos compridos, tudo, né, tem tudo a ver com ela. Então, esse quadro aí foi entregue a ela, né, ela ficou até emocionada, porque a história desse quadro é muito bonita, devido ao fato, à libertação do cássaro da mulher, né, na sociedade, né, que hoje em dia a mulher está buscando um mercado e está mais do que certa também. Então, eu sou muito a favor disso. Então, esse quadro é um pouco uma homenagem às mulheres. Eu dediquei esse quadro às mulheres, mas eu entreguei para a Josemira, por ela ser o que ela é e, graças a Deus, ela ganhou como prefeita, né, está aí fazendo um lindo trabalho e hoje já tem um quadro aí, uma lembrança aqui da nossa Serraleria. Durante todo o seu trabalho desenvolvido na cidade, o que mais o emocionou foi de um artista europeu, onde faz uma homenagem às mulheres que lutam pelos seus ideais.